e rapidinho esse vídeo não ficar longo mas para você ver que o fifa 22 tá funcionando de boa só que a gente vai ter que fazer algumas configuraçãozinhas eu vou dar um exemplo a gente clica com o botão direito aqui propriedade a gente vem aqui compatibilidade e seleciona nesse exato momento o próton 6.3-8 da própria Steam sendo isso a gente fecha e dá agora um jogar nesse jogar galera vai abrir a primeira telinha que é a configuração inicial a gente vai ter que fazer ainda outra alteração o que seria essa outra alteração BigToro o fifa para quem não sabe o 22 ele roda em DirectX 12 nesse exato momento no DirectX 12 o fifa não tá rodando no Linux ele só tá rodando no DirectX 11 então a gente vai ter que entrar na pasta do jogo e alterar lembrando que a gente só vai fazer isso aí uma vez só mas toda vez que você abrir a janela de configuração e mexer na tela de configuração lá vai alterar DirectX 11 para 12 então vocês ficam atentos você só pode mexer na configuração uma vez altera o DirectX depois não abre mais a janela de configuração só clica em jogar eu vou dar um exemplo aqui a vocês eu vou clicar em configuração do jogo no caso eu tenho uma 1650 super eu consigo jogar no alto em MSA a em 4x e essa taxa de atualização que a gente bota limitar tanto FPS a 60 ou sem limite de FPS não interfere em nada porque isso aqui só vai ser vídeos nos jogos quem vai fazer toda a configuração para a gente vai ser o leitor de FPS em áudio no caso eu tenho um Home Edition da Logitech eu seleciono 5.1 e aqui eu não mexo mais nada aqui eu dou ok se eu clicar para jogar não vai funcionar ele vai travar no menu da tela então BigToro como é que eu resolvo isso é muito fácil a gente clica aqui no jogo novamente em propriedade vai em arquivos locais e procurar no caso para o FIFA galera o arquivos locais a gente volta nessa pastazinha aqui ó Steam APPS entra na pastazinha Compodata na pastazinha Compodata vai ter essa parte da pasta 1506 830 a gente vai clicar nessa pasta abrir essa pasta pfx abrir o drivec e em usuários em Steam user em Steam user a gente abre a pasta documentos a pasta documentos a gente abre a pasta fifa 22 e a clica desse fifa n a gente vai clicar abrir com o botão direito abrir com outro aplicativo e escolher o nosso gestor de aplicativo case seleciona o case dá um ok após selecionar o case dá um ok vai ter o direct select a gente vai e coloca um feito isso a gente pode clicar arquivo salvar e o jogo vai funcionar normalmente como a gente vai ver agora fechou fechou e agora a gente clica no FIFA jogo e jogar vamos lá galerinha infelizmente nenhuma queda de energia aqui vou clicar aqui em jogar novamente é e lembrando galera que essa configuraçãozinha a gente só precisa fazer uma vez para alterar o direct x lá a gente troca o zero pelo um é após isso vocês vão jogar de boa mas se vocês for mexer em configuração de novo lá de resolução e tudo aquela parte volta normal então vocês tem que colocar colocar de novo para rodar no direct x11 no caso até o número zero você troca por um é quando a gente clica em jogar ele demora um pouquinho de abrir mesmo para vocês verem vai aparecer aí ó tudo certinho ele só aguarda mais um pouquinho e vocês vêem que a gameplay tá fluida demais olha ali tá rodando aí aqui tanto é no modo offline como no modo online eu não vou me atentar no modo offline porque o modo offline já tava funcionando a gente vai se atentar logo aqui ao modo online aqui lembrando que nessa parte que eu falei se a gente for clicar em configuração naquela janelinha e alterar gráfico ou seja lá o que for no arquivo é no arquivo lá sai para o direct x12 então vocês altera de novo para o direct x11 porque bíblico porque se a gente ficar lá no direct x12 quando chega nesse menu aqui é depois que você dá ok ele trava ele não carrega esse menu aí tomara que daqui para frente né daqui para fevereiro quando este index aí eu volte já a funcionar no direct x12 né no sistema do pinguizinho aí ou eles façam alguma conversão né pelo vulcan e eu vou logo falando aí que eu não sou aquele jogador intermediário consegui chegar aí na quarta divisão mas deu um trabalho a porra eu tô seguindo a sequência de derrota ali bom mas vamos ver aqui só faço bonitinho para galera da gameplay representando aí o primeiro o gameplay do linux aí do fifazinho eu jogo só isso aqui galera temporada que no caso é a divisão a divisão online do pés no caso é só que a diferença do pés que você tinha que pegar time fraco e aqui no fifa não o que importa é você ganhar bateu quatro vitórias você sai da zona de rebaixamento e com cinco partidas você sempre passa de divisão no caso são dez partidas se você ver lá do lado esquerdo eu tô na na quarta divisão mas só tenho sete jogos desses sete jogos eu não ganhei nenhum então já tô encaminhando para o rebaixamento aqui a gente clica em pesquisar para achar adversário se caso galera demorar de achar adversário aí eu adianto o vídeo e já saiu quando encontrar ele já achou adversário nem demorou então bora lá para a partida para big touro não fazer feio representando a galera do pinguim aí viu e vamos eu sou branquinho cara pegou baia mas quando você joga divisão galera galera é um vício da porra com o palê de sangue irmão não tem jeito olha a galera sabe marcar bonitinho aqui viu eu só tenho uma jogada só galera viram para o canto ali e ficou na pela ação daqui Vinícius Júnior oi oh não deu para oi 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 quase que eu vi um olhozinho ali bora ver que oi bora ver se o big touro reage bonitinho vai o toque feio da porra opa oi não deu para roubar vai ladrão nesse cenário o cão para correr, galera bora Lando oh, Raza bora meu Big Touro reagir vai, vai isso ixi ixi oh, rapaz valeu, goleirinho Big Touro saiu do sufoco Big Touro não faz feio não, jovenzinho ai, oi nada saiu a bola bora Big Touro é nossa, roba que ladrão isso tudo nosso, lança lá ae só sufoco bora Big Touro fazer bonitinho aqui pinguim vs Windows vocês veem lá galera que a gameplay tá fluida sem delay nenhum aqui na partida vocês podem jogar de boa vai, Raza oh, caralho bora é um dovis que já tá coroa já tá velho muito de serviço bora, bora baia da porra eeeh da porra vai rolada vai Vini Júnior miserê lá vai Bezame ouve, vai não vale vai arrasar virou chuta Big Touro vai porra vai chega chega ah, caralho um a zero já, viu Big Touro miserê representando o sistema do pinguim bora ganhar bora ganhar bora ganhar esse time de moqueca só dá zebra bora Big Touro vai vem apopar marcação tá fobado tá fobado moleque toca a bola é desgrama isso vai opa vai o FIFA é jogo de paciência galera oh gente nem adianta vocês botarem na frente que é sedentário é igual o Lukaku que a galera matou tá gordo vai em cima isso sim bora bota pra correr isso bora tentar o gol de manha cruzamento ninguém bora roubar bola ladrão vai ninguém vixe partiu pro ataque miserável filho eita porra ai pré-venenado vai vai rouba rouba que é nosso o pedidaço que quase big touro tomava o seu gozinho vai cima vai sozinho não adianta tocar pra beijo beijo mercedo não corre não corre é só matador eita porra valeu bora negão não faz feio não negão caiu valeu bora que ele tá fobado ele tá fobado 1 a 0 no sufoco bora Zé da terceira rapaz vem cá rapaz ui vai vai ainda bem que tava impedido eu sei que era pênalti ali não bora controlar a bola no meio vai deu a bola rapaz eu tô acertando passada aqui no meio de campo bora bicho da porra oi big touro é bom na marcação viu tem que ser né rapaz ai caçapa rapaz pedidaço bora big touro oi 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 ai só sufoco meus amiguinho bora mas galera não presta atenção no que eu tô falando não vem a game play pra vocês verem lá fluida 75 fps gravando jogando de boas quase big touro bora jovenzinho que só deu o baio aqui na moral acho que eu fiz um gol de cagada mesmo bora vem julho adianta essa porcaria rapaz que tragueirão da miséria oi ui consegui roubar ai big touro na marcação vai vai oh se eu fizesse mais um aqui tava mais despreocupado mas galera tá muito cão galerinha vai ai big touro que bate big touro é porque é cacete do olho vai vai daqui vini vini oi vini quase a ser linda hein galerinha vai de novo daquele vini oi rapaz vei como é que essa bola não entrou vei vai ouro mas é do ouro tá bom galera tá 1 a 0 mas tá no sufoco essa é a formação do big taurus aí formação suicida 3 zagueirinhos só que eu boto esse carjaval valverde e mendes pra voltar esses aqui fica tudo padrão só boto mendes carjaval e valverde é tudo ou nada ou nós ataca e toma gol ou aperde e toma gol também aqui é suicida e porra derruba derruba vai isso big toro miserê vai oh isso lá embaixo venha bora pro pai vai beza morto ô beza rapaz beza é massa vai matar dor mas ô moleque ruim da porra vai rapaz que lance o cara fez aí ai ixi o é rondóvis que miserê bora birituro reagir bora vini vini júnior vai vini júnior vai vini júnior vai vini júnior boa vini júnior ai deu ouro morra derruba derruba sonhou derruba vai isso vai O meu filho Ô meu filho Não pega essas bolas ainda não Ui caralho Ui deu certo Ô toque Toque errado da porra Ai roubou Ai Ai meu filho Vai meu filho Ui caralho Ô porra Rapaz Estou ganhando aqui Mas o caralho está jogando melhor Qualquer momento O big toro Rapaz Isso não é da pica Valeu Tem que aprender a marcar 3 zagueirinhos só Nós só pega contra-ataque Vai Vai morto Vai Cruza daí Faz um gol de manha Morto Rapaz Ninguém Derruba Derruba e mata contra-ataque Não deu Vai 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 Big toro Miserê Vai Vai que ele está doido Já estou apertando Vai Tenta Nao Rapaz Porra Passou Com todo Mundo Já era de se Esperar Caralho Caralho Olha Bora que nós vai reagir Mas só tá dando o cara Porra, é essa Vai Vini, miserável, vai Bora tentar um Vini De cagada, toca pra beijo Vai Toca Carrinho, para o jogo Meu filho, derruba Derruba Rapaz, velho Eu fico indignado Como é que passou aquela bola Por todo mundo lá Tá doido Bora, Biritoro Reação Vai Derruba, passou derruba Bora Não se afobe não Toque de moça Da porra Cunha Ai, chuta essa porra Que brincadeira aí Meu filho Isso Vai meu filho Bora Vini Júnior Vai Vai Vini Júnior Oi Pegou ainda Vai Que bola ruim da porra Velho Derruba meu filho Derruba meu filho Isso Acabar com tudo Acabou Foi nada Foi nada Futebol Futebol Esporte De contato Bora Bora Calma 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 Bora Bora Biritoro Sem afobação Isso Vai Vai Ainda não aguenta correr não É, amor Bora Dá um ouro Dá um ouro Menino Ai Bora Biritoro Reage Calma aí Calma Vai arrasar Vai Vai Vini Porra Escanteio Eu sou ruim galera Vou sair tocando aqui Vinícius Júnior Miserie Vai 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 Que porra é essa Velho Bora filho da pica Derruba Passa Ai Ai Vai Vai Que ele ta doido Vai que ele ta doido Vai que ele ta doido Não deu Não deu Não deu Não deu galera Lost time Não deu Não deu O cara jogou Melhor O cara jogou Velho Um ponto pra cada lado Infelizmente Não deu Sucesso Mas vocês veem galera Jogou Tudo fluido Sem nada Normalzinho No sistema Do pinguim Vou sair agora Porque o big toro Foi uma partida Muito feia Mas Rodando Tudo Lisinho Galerinha No sistema Do nosso Pinguizinho Então Quem gostou Compartilha E deixa Um like Fui Fui Fui